Muito obrigado Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sr. Deputado, a grande diferença entre a sua bancada e a minha é que a sua bancada, a última vez que esteve no Governo, não lançou nenhum hospital novo e parou aqueles que estavam no concurso. A grande diferença entre a sua bancada e a bancada do Partido Socialista é que com o Partido Socialista no Governo desde 2015 o SNS tem mais de 3 mil milhões de euros para reforçar a qualidade da medicina que é praticada em Portugal. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este é também o momento para decidir avançar com o Hospital Central do Algarve. Nas últimas eleições relativas, o Partido Socialista assumiu este compromisso no seu programa eleitoral nacional e o Primeiro-Ministro, após os portugueses falarem, decidiu replicar esse objetivo no programa do Governo. É um sinal claro de que este processo não tem marcha atrás. É, pois, importante agora decidir avançar o Hospital, concretizar o Hospital. Desde o final de 2019 que temos procurado estudar e avaliar as condições para concretizarmos a parceria pública ou privada para construir o Hospital Central do Algarve. Uma PPP lançada por um Governo do Partido Socialista e, imagine-se, suspensa, parada por um Governo do PSD. É preciso, pois, saber se essa PPP reúne hoje, passados estes anos, as condições legais e as condições técnicas para que o Hospital Central possa avançar no ponto preciso em que o PSD parou o processo, isto é, a negociação do contrato final com o consórcio que venceu o concurso. Se assim não for, este também é o momento para se encontrar outro caminho e fazer avançar um equipamento que o Algarve precisa e não pode e não quer mais esperar. É essa a proposta que o Grupo Parlamentar do PS coloca em sede da PPL do Orçamento de Estado. Que o Governo decida e que o faça no final do terceiro trimestre deste ano. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há algo que é indesmentível. Foi com o Governo do Partido Socialista, liderado por António Guterres, que se fez o Hospital do Barlavento em Portimão. Foi com o Governo do Partido Socialista, por impulso do Ministro Mariano Gago, que se criou o curso de Medicina na Universidade do Algarve. Foi já com este Governo do António Costa, que se fez do curso de Medicina, Faculdade de Medicina, aumentando o número de alunos. E será este Governo, o 23º Governo da República do PS, que fará o Hospital Central do Algarve. Muito obrigado.